É por isso que é um jogo que você não pode quebrar. Felizmente, você não pode fazer sequência break. Ou você faz na ordem entendida ou não dá. Bom, já vai começar. Assim como todo Metroid, o Shasta vai começar por uma gravação já presetada. Ele está jogando a versão japonesa do jogo. É mais rápida, claro, por causa dos textos. Agora você vai ter muitas dessas cutscenes com a sala do... Não, o Wagner é outro jogo, que é o Metroid Zero Mi, que é o remake do Metroid 1 do Nintendo. Nossa! Isso que ele fez no começo, essa série de wall jumps é muito difícil de fazer. É muito difícil. Ele vai ter que passar por essas navigation rooms para falar com o NPC. Normalmente seriam cutscenes com a história do jogo e tal. Mas sim. Literalmente, o que ele vai fazer é... O que ele vai fazer é... Ir do ponto A ao ponto B e... É... É literalmente, ir do ponto A ao ponto B no jogo e... Passando por essas navigation rooms e pegando os itens de meio caminho. Isso que é o N% desse jogo. É muito bom. Também, todas as categorias são assim, só que a 100% tem que farmar todos os itens. Mas... Esse jogo também tem bastante base de história também. Então, agora ele está tendo essas cutscenes de história. Em japonês, ele está falando sobre o... O Parasita X, que é uma espécie de vida. A Samus é... Nesse jogo a Samus foi infectada... Opa! Aqui vamos. Eu não... Tô infectada depois... Ah... Não. Não, Coldwhip, eu não tô nervoso. Eu, de vez em quando... Tipo... Eu gosto de ver o comentário. Ouvir o comentário aí. De vez em quando, quando eu quero ouvir o comentário e falar ao mesmo tempo, não... É... É... Exatamente. Você só pode quebrar a sequência do jogo literalmente corrompendo a memória. Não tem como pular a sequência do jogo realmente por modos convencionais. O microfone está cortando... Ah, o microfone está cortando... Ah, tá. Deixa eu dar uma olhadinha... É... Pelo visto, tá normal aqui meu microfone, é. Pra mim, aqui tá normal. Eu tô falando normal. Esse novo upgrade aqui que é... Semplicemente, o misto vai pensar... É... Aqui tá normal, pra mim. Eu estou falando do mesmo jeito que eu estava falando nos outros dias, não sei como vocês não estão escutando as coisas aqui do fundo, porque meu microfone é sensível. A internet é? Ah, porra, velho. Em geral, o caminho para chegar lá é destruir uma entidade de não conhecida, e essa é a única maneira de chegar lá, é através dessa pequena passagem secreta. E agora é hora de ir. Eu tenho dois mistérios aqui também, porque é um lugar muito útil. Eu acho que... Não sei se é a stream ou se é a minha internet. Eu tenho que ver. Nós estamos usando um monte de mistérios para destruir os bosses aqui. Mas, primeiro, nós temos um grande obstáculo aqui, chamado um E-Door. Os E-Doors são random, e eles são, na verdade, o pior. Eles são uma das maiores fontes de sorte nesta corrida, especialmente no início. É, o Shasta, agora ele está na... Oh! É... As portas, elas são a maior fonte de RNG do jogo. Eu não vou pegar um beam random. Eu vou pegar o primeiro... Agora ele vai enfrentar o primeiro... É realmente o primeiro boss do jogo. Eu não esqueci o nome desses bosses, desses... Foi muito bom. Era só uma chaminha. Nossa, ele fez um truque... O truque que ele fez aí no... 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 No Parasita X que ele enfrentou, se chama... Double Missile. Você pode acertar... Se você acertar dois mísseis no mesmo... Eles... É... O dano deles, dois contam. Ontem, eu tive o mesmo começo com os outros. Isso é ótimo. Estou feliz que ele fez isso. E se você faz uma quick kill nesses... E agora, estamos saindo. Deixa eu dar uma olhada. Eu espero que... Na verdade, eu espero que eu não vou te mostrar um exemplo de... Como... Ildor Beamer. Eu espero que eu venha o perfeito de sorte nesta corrida. Mas, vamos ver o que acontece antes. É... Inclusive, ele está dando até retorno do meu microfone aqui. É... É 44 minutos, agora? Caramba! Vamos lá, Sky. É... Pelo visto, minha internet está normal, pessoal. É... Definitivamente, minha internet está normal. Talvez seja a retransmissão, sabe? É... Até que no Discord está de boa. Aqui no... Discord... Está verde, então... Eu acredito que pode ser... Aqui é o grande problema do jogo aqui. SAX. E no intro do jogo... É... Está travando. Eu percebi. Eu estava vendo aqui a repetição de fala. É... Que realmente está travando. Mas... Não sou eu. Realmente, não sou eu que está fazendo isso. É uma das coisas mais engraçadas no jogo. Você vai ver... Múltiplas vezes durante o jogo. Eu adoro isso, mesmo. E agora... O elevador, na verdade... Não... Eu não uso... Eu uso supressão de ruído. Mas não adianta muito não. De vez em quando sai o microfone. Porque ele é extremamente sensível. Do tipo... É... É... Eu estou olhando até meu discórdio. Minha voz está saindo. É... É... Eu estou olhando até meu discórdio. Minha voz está saindo. É... 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 Eu não estou olhando nenhum discórdio McDonald's do que tá fazendo isso. Olha só. É... Eu não sou nem o que está fazendo nesse discórdio. É... É por isso que eu estou até achando estranho. Porque meu... Meu bicho está normal. Meu... Não sou bem. Se a internet está bem... Então... Deve ser realmente... Retransmissão. Os inimigos que ele derrota... Eles dropam um núcleo... então é o parasita x são parasita x amarelo parasita x verde e raramente parasita x vermelho é o parasita x é amarelo recupera seu hp o verde recupera a munição e o vermelho recupera tudo é um full recovery normalmente o parasita vermelho ele dropa do do e dropa da das portas do olho a da das portas ou é um drop obrigatório mas os inimigos têm chance baixíssima de dropar o núcleo vermelho e como eu disse é full recovery recupera totalmente hp e totalmente é munição deixa eu ver se meu chato não tá bom é a twitch de vez em quando é reset do chat e não sei por que eu posso perder alguma fala alguma dúvida então agora ele tá chegando a outra porta-olhos felizmente é ruim é porque a a porta-olho ou ela pode abrir o olho para você ou ela é ou ela pode abrir o olho para você ou pode é atirar agora contra esse é x-call que ele está em frente ele usa uma tática de ficar no canto e travar ele na posição aí novamente ele usa o truque de acertar dois mísseis no mesmo pra dar dano duplo é de novo ai só no ano passado agora ele pegou o charge beam e ele vai fazer um tentar um truque com o charge beam que é ele até é se você acertar você tem direito a ficar em iframe se acertar o charge beam no lugar de acertar na lá vai eu deixa eu me lembrar como é que é no lugar de acertar o charge beam de modo vamos dizer de jogar o charge beam você dá damage boost e isso faz com que o dano cresça ou ele está aqui dando eu não me lembro exatamente faz uns tempos que eu não assisti uma run assim de metroid fusion 20% sem o memory corruption agora o que ele vai fazer é sair do setor 1 ele já recuperou o sistema de temperatura como eu disse esse metroid é muito linear e eu concordo novamente e porque minha voz meio que robotizou travou mas eu realmente concordo com você as velho esse metroid ele é ele é muito sólido em programação exceto que você pode quebrar a memória do jogo mas esse metroid é bem sólido em programação tanto que ele não te deixa facilmente se corromper memória você fazer sequência break nesse jogo por isso que esse jogo é tão linear teste de chat bom agora a gente está indo para o setor 2 que é o tropical meu tempo é bem certo nesse jogo então tipo talvez eu devia voltar e provar algum dia talvez é uma jogada divertida então o setor 2 é bem pequeno vamos sair do setor 2 então o setor 2 é bem pequeno vamos sair do setor 2 esse Secre săax o parasita aix imitação só que ela tá imitando a Sanna com o poder total dela com o poder total do prático e uma consequência da vacina o que ela team é o que a vacina de metroid e é que ela é vulnerável a frio e o a Sax utiliza o o ice beam então ela tem que ter cuidado para não ser afetada pela e nesses encontros contra a SAX ela vai ter que fugir no lugar de lutar daqui a pouco tem o primeiro encontro contra a SAX agora ele está chegando na sala de segurança e vai abrir a porta a nível 1 chamar de SAX não fica tão legal não fica legal inclusive no jogo eu poderia chamar em inglês mesmo que é SAX agora ele vai pegar infelizmente nesse jogo é nerfar o bomb jump então ele não vai fazer bom esse jogo bomb jump é nerfado eu acho que no Morph Ball não é aqui os esquinas não é uma coisa boa que você meio que pode corrigir a altura da nós passamos é o tipo se você transformar e des transformar rapidamente e você é ficar e você mantém solto e agora nessa sala que eu me lembro que é tá chegando perto bom é nessa sala que ele vai ter o primeiro encontro com a com a sax eu ainda acho que sacs não fica legal até pelo contexto do jogo nossa ele acertou miss a lei foi muito bom agora ele pegou energia e agora ele tá chegando e é esse nossa o olho tá falando ele caramba velho que rng ruim 33 é bom agora vem o segundo boss é o zazab é ele pode dar uma é um o consigo ele pode ter no total 12 12 é deu um pulo dois pulos três pulos e ele perdeu ele errou o ciclo ele errou o ciclo ele usa um charge beam e é e um míssil e ainda e ele deu mais três pulos agora são seis dois são oito pulos até agora pronto foi oito pulos bom agora ele pegou derrotando esse boss ele pegou e o jump ball ou spring ball que é no super que é o melhor item do super metroid é o melhor item do super metroid é esses bosses que ele enfrenta e os núcleos ele pega e faz com que ele recupera os upgrades então ele tem que ver II prima do primeiro Kane e não enfrentou ele recuperou um moto só né e segundo chega é é e Beltá o ship bom agora o primeiro encontro com a e a e Ele está deixando ela passar direto Ele está comentando que normalmente você pularia por cima dela Literalmente, você passaria por ela Mas é um pulo muito difícil com o Morph Mall e ele não vai fazer E também saia do Morph Mall Isso é o que eu fiz com o Morph Mall Teste de deixar Está ok Agora ele vai escapar do Ele está até descrevendo Como está sendo a RAM É... Vai atletar o setor Derrote o boss Pegue o upgrade Sai É assim que é, Sabran Agora ele vai para o setor 4 E vamos ter o... O Setor 4 é o setor aquático O setor 4 é o setor aquático O setor 4 é o setor aquático O setor 4 é basicamente E nós temos que... A gente tem que... O próximo boss é... Seris Seris é um... Um... Um peixe que... Que nada em... Ultra velocidade Com ele Derrotando ele Você vai recuperar o speed... Speed boost Permitiu-me de ficar hidratado Quando isso está acontecendo E se ele estivesse fazendo a RAM É... Com o Memory Corrupt Ele... Ele começaria o Memory Corruption Aí no setor 4 É... Mas como eu ouvi Provavelmente ele não vai fazer... A RAM com... Memory Corruption Então ele... Vai fazer o setor 4 Normalmente E por um acaso Quando você chega aí no setor 4 É... A água está... Eleticada É bem legal Então ele tem que ter cuidado Ele vai pular de vez em quando Na água eletrificada Mas... Mas... Se você pular uma bomba de carga E também uma salvação Ao mesmo tempo Nós fazemos o que chamamos Estudos para o ataque Nela... Oh... Nela... Estou mudando ali Totalmente não em queimar Por exemplo Agora ele vai ali Pula na água eletrificada Que é... Que é... Que é para chegar a essa parte Ou apenas um shot em geral No meio-air Enquanto você está Somersultando Você vai ter um pouco mais De distância Que é bem legal É isso que eu tento Passa por Morph Ball Para chegar Onde provavelmente estaria o chefe Mas quando você chega O... Você encontra que... O... O... O Ceres já está morto Só que isso aí é do... Na verdade o Parasita X está imitando Ceres Então... Você tem que derrotar Nossa... Essa porta... Essa... Olho-Porta Não está dando RNG boa para ele Foram de novo Três... Três Bins Toda vez que ele usa esse Bins Ele fica imensível Você tem que esperar Eu acho que esse primeiro shot Dá half a sua ajuda Vamos ver se eu posso Vamos ver Eu acho que eu consegui É... Normalmente ele... Esse... É... Charge Beam aí Que ele faz Ele atingindo pelo... Atingindo... É... A chance Tipo... Essa animação à frente da Samus Também da Dami Então ele acerta com essa animação E o Charge Beam Isso... Mais ou menos metade do HP do Ceres Ele fez um ciclo bom Foi em três ciclos Agora novamente ele vai enfrentar o X Ele conseguiu o Double E terminou Agora ele pegou o Speed Booster Bom, agora ele vai começar a parte que ele usa o Speed Booster na fase O que nos permite... Você sabe... Vamos correr rápido depois de correr de uma distância E destruir esses pequenos blocos aqui por exemplo E também... Agora a mecânica interessante desse jogo é o... 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 para resetar a sua corrida e usar o shiny sparting, e agora você vai desligar a energia do setor que é para desligar a água eletrônica, e agora ele usa o shiny sparting para passar pelos mesmos blocos, senão ele teria que ir pela partida pronto agora ele completou, ele vai sair do setor, esse shiny sparting que ele fez é bem complicado, e novamente ele, como vocês perceberam, o shiny sparting dele não acabou, ele basicamente recomeçou o speedboost, o shiny sparting que ele fez depois daquele Morph Ball, ele evitou de fazer uma sequência de plataformas para ele pegar outro speedboost para passar pelo aparelho agora ele pegou, terminou o setor 4, agora ele deve ir para o setor 3 agora, é, vai para o setor 3, que é o setor 3 é, cada setor desse é uma, é uma espécie de, de representações de ambiente do planeta dos agora ele está indo para o setor 3, que é o setor de fogo, que tem ambientes desérticos e é claro, é, cavernas em alta temperatura bom, agora o próximo upgrade que ele deve pegar aí é o super míssel que diferente dos outros jogos, o super míssel aí, ele é uma espécie de de míssel carregado, você usa a munição de mísseis normais, você não tem o super míssel diretamente você só tem o míssel normal e o outro upgrade que você vai ter é o Power Bomb agora o que ele vai fazer, a primeira coisa que ele vai fazer aí é abrir as portas de nível 2, antes do turno pronto, agora ele está abrindo as portas de nível 2 também abrindo as portas de nível 2, desbloqueia a entrada para o setor 5 e 6, que vai ser depois aí também desbloqueando a porta nível 2, o setor começa a encher de monstros eu vou ver se eu posso fazer um um pouco mais difícil eu vou ver se eu posso fazer oh, eu estava um pouco mais tarde isso é infelizante ele pensa em fazer um SpeedBush aí preciso aí conseguiu o que eu estava tentando ir por lá, eu estava tentando encontrar um Shinespark aqui para subir olá, Bob esse antigamente esse upgrade de míssel era o único upgrade que você não poderia escapisca nesse jogo o que não fazia o 0% impossível mas acharam um jeito de escapar isso aí, usando zips é, muito truque você não acredita quantas vezes eu digo que o Boss é pronta eles nomearam esse esse eles nomearam aquele pacote de míssel de como é N% então ele pega agora ele vai enfrentar o próximo Boss que é o é um robô de segura ele precisa ir à frente e ver que a porta está destruída e voltar agora ele vai enfrentar o robô de segura que que por acaso é o local onde você pegou o upgrade agora ele está usando o SuperMíssel que é o SuperMíssel é ele segurando o R enquanto faz o Míssel você não exatamente mata esse Boss você só faz com que ele a ideia para o Boss é você quer destruir antes que ele faça o primeiro ataque aí ele usa o Speedbush para quebrar o bloco e vai voltar ele vai sair do Centro 3 agora bom bom agora ele está indo o próximo setor que eu me lembro é o Setor 6 que é o Setor Noturno porque nessa cutscene ele fala que você não pode ir para o Setor 5 porque o Setor 5 é Ártico e como a Samus ainda é fraca a gelo é por causa da consequência da vacina é eles precisam da upgrade nela na várias Suites para que ela possa aguentar o Setor 5 e para dar esse upgrade ele pede para que ela vá no Setor 6 olha olha é só que nesse jogo não tem Ice física física lógica é é é agora ele chegou ao Setor 6 que é o Setor Noturno é é é é aí nessa cutscene o que ele vai falar é que é é alguns parasitas X fugiram do Setor 5 e por um acaso eles ficaram congelados que é esse parasitas X azul então no lugar esse parasitas X precisamos absorver e dar dano até ele pegar vários Suites então ele tem que correr até lá o que ele vai fazer para evitar esses inimigos é quando eles vierem para cima ele vai ele vai atirar para aqueles preparados é agora não tem missão é é é é aí os parasitas o parasita X azul congelado o que ele vai fazer é novamente você tá vendo ele está atirando para paralelo não 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 e só me lembra o zero mission só que o zero mission a parte que eu tô falando zero mission que parece é é do é uma parte que você tá só com a Sam que é introduzida a Zero Suit Samus bom agora no setor 6 ele vai ter o segundo encontro com a com a com a Saks é é esse encontro é obrigatório você tem que driblar ela é nesse encontro você tá vendo essa parede precisa de Power Bomb e você tem que esperar ela destruir obrigatoriamente você toma e agora o que ele tá fazendo é atirando ela para beitar ela para esse canto e ele tem que correr dela pronto já foi bom agora chegamos a porta e dessa foi sorte boa é é só que dessa vez o parasita x ele conseguiu é meio que download no upgrade que era pra você e agora você vai enfrentar o é o é o ele tá usando meio que usando o charge atinge com é a chama da frente depois acerta com é ele normalmente ele tá fazendo o double missile e agora ele pegou a variação e é como você percebe a a coloração dela com a variação é bem diferente dos outros metróids agora ela pode sugar os parásites congelados E agora ele vai poder ir para o setor 5, que é o setor de Chico. Agora, nós podemos ir para o setor 5, porque é o setor 5, o setor 5, o setor 5 Arc, que é o que se chama. Nós podemos ir lá antes, nós podemos ir para o setor 6, mas nós não vamos sobreviver, mas é possível fazer isso, pelo menos. O Chacha está dizendo que é possível você ir até o setor 5, que é o Ártico, mas sobreviver é muito difícil. É muito complicado você ir sobreviver, é possível você ir lá. Na verdade, o objetivo de ir até o setor 5 é pegar o upgrade de míssil, que é o míssil de gelo, o Ice Missile. Porque é uma das consequências também da vacina dela, de Metroid, que você não pode ter o Ice, então você tem o substituto para o Ice Beam, é o Ice Missile. Agora você vai para o setor 5, que é o setor 5, para pegar o upgrade dos míssil de gelo. E é aquele mesmo, o Ice Beam, entra o setor 5, enfrenta a voz, pega o upgrade, sai o setor. Não, a minha imitação não é boa. E de novo, não conseguiu entrar no elevador do melhor jeito. E toda vez que você entra, sai o setor, tem que ir na sala de navegação, não pode esquivar. Questão de história. Vamos ver se vai conseguir, ele vai fazer uma técnica usando Speedbooster. É, ele fez uma pequena técnica ali para abrir aquela parede. O fato de que eu estou destruindo esses inimigos vermelhos aqui com um míssil de gelo, com os supermissiles. Só mantém isso na frente de sua cabeça, como, quando a gente sair do setor, mantém essa ideia ali. Vocês viram a porta vermelha ali? Ele não vai abrir agora, como eu me lembrei, agora ele vai desbloquear a porta nível 3. Agora ele quebrando os blocos com o Speedbooster. É, vocês viram a porta amarela ali, é uma porta nível 3. Ele vem, daqui a pouco, ele vai abrir essa porta aí, pelo outro lado. O engraçado desse jogo são essas áreas verdes que, vamos dizer, que não aparecem. Como é que você, a minha pergunta é, como é que você sabe de cara? Eu ainda não joguei casualmente nesse jogo. Então, eu só vi o Speedbooster antes desse jogo. Moldando ali, não tem problema. Eu ainda mencionei tudo durante esse jogo, mas é útil lá. Então, se você pega um golpe de carga através de uma porta, você, na verdade, vai retirar o golpe de carga e deixar o Covid-19 no meio de um... Agora ele está chegando na sala, na Data Room. E agora ele está baixando o upgrade. Agora ele tem o... Bom, agora ele vai sair do setor que não tem... É realmente conveniente, realmente bom, em geral, pelo menos. Agora não tem boss, então ele... Aí, o que ele fez ali é o seguinte. Ele... O Parasita X pode se humilhar a outros monstros para formar monstros mais fortes. Então, ele estava esperando juntar aquele inimigo para ele se tornar... E usar o míssil de gelo e se tornar uma plataforma. É... Claro que ele percebe que... Ele até falou no início que quando ele está fazendo... Dê-me um pouco de emergência no Franker Z. É... Eu espero que ele se espalhe até o final do final do setor de meltdown. Até o timer ir ao caminho. O que você vai ver muito rápido. Ai, ai, ai... Ele está pedindo... Ele está pedindo uma coisa no chat. Eu acho que eu vou pedir para vocês também. Até acabar essa parte da emergência. Porque ele tem que ir até o setor 3. Porque a nave pode... Então, vocês voltam a expomar isso aqui. Eu vou botar aqui. Vamos não ter esse lugar explodir, basicamente. Sim, deixa eu ver se é uma emergência. Pronto, vocês se espalhem até terminar essa parte do meltdown que ele está fazendo. A pedido do runner. Ele está até digitando. Assim, assim, assim. Dê-me isso. Espalhe isso para o resto do tempo. Vamos lá. Essa parte agora é uma parte obrigatória. Por um acaso, o sistema de... O sistema de resfriamento de páreo foi danificado. E com isso, ele tem que voltar ao setor 3. Ele finalmente vai entrar nas partes onde a temperatura alta. Ele tem seis minutos para isso. As áreas que estão em temperatura alta, normalmente, são marcadas. Ah, não. Não é nesse jogo, não. É no Zero Mission que são marcadas em vermelho. Nesse jogo... Essa área que ele está passando agora, se ele não tivesse a várias suíte, ele estaria tomando dor. Ele tem que ter cuidado para não gastar tanto mísseis, porque ele precisa dos mísseis para usar o Zenly como plataforma. Eu me lembro desse... Imagine se em franquesia é uma... É um meme da comunidade do Metroid Fusion. Pelo amor de Deus. Você não vai dar RNG... Ah, tá bom. Ele deu uma RNG dessa vez. Agora ele vai enfrentar outro X-Cock, que agora se transformou. E... E fez o Double. E com isso, ele pegou o Wide Beat, que é o Upgrade aí. Que aumenta a largura do raio normal. Agora nós conseguimos o Wide Beat, que é o que nós esperamos lá. É pessoal, acabou a sessão do X-Cock, voltamos a nossa programação normal. Isso só faz-lhe mais amplo. O que, honestamente, é um pouco inconveniente, se eu ser real aqui. Mas é o que é. Bom, ele está novamente passando pelas salas de alta temperatura. É, o Faustão aqui também está na rampa. Tem alguém assistindo o Faustão. É, o Faustão. É, o Faustão. Peguei a carga de beam, que é o que você pode encontrar. Aqui vamos lá. Nessas sessões aí abaixo, com lava, ele não pode passar. Mesmo com a varia suíte, ele toma dano. Isso é muito mais fácil. Essa parte aqui, muito mais fácil. Para ele não tomar dano nessa lava aí, ele precisa da gravity suíte, que ele vai pegar daqui a pouco. Ele não conseguiu fazer um míssel, ele queria mirar no inimigo ali acima com o míssel, mas ele não conseguiu fazer um míssel. Bom, agora, depois disso aqui, ele quase ia passando pela sala de navela que ele teria que passar. Agora, o que eu me lembro é a parte que ele pede para voltar para o início do jogo. É, ele pede para voltar nessa sala aí, que é uma sala de vivência aí. Porque ele quer confirmar se tem gente viva, que ele detectou que tem criaturas. E agora ele vai usar esse elevador. Bem... Agora, passando pela porta aqui, a Saks arrumou antes. Eu adoro isso. Você, na verdade, pode passar por esses blocos ali, agora que você tem, pelo menos. Ele tá subindo. Fazendo as subidas normalmente usando o... Que é tudo comfy aqui, olha isso. Tranquilo os animais. Não! Não! Tem um upgrade no Metroid Zero Mission, que você já vem com ele no Fusion. É o Power Grip, que faz com que você segure nas laterais. Tudo bem. Vocês já puderam ver ali que as formas de vida que ele detectou ali. Aí, ele usou um Speed Booster para usar um Shames para passar por trás. E o que você acabou de fazer foi salvar os animais. Esses animais aí que você salva são os animais do Super Metroid. É os animais que salvam no Super Metroid. Então, quer dizer que... O canon do Super Metroid é salvar os animais. Desculpe, pessoal. Porque em Speed Run a gente salva os frames, não os animais. E nesse jogo é obrigatório você salvar os animais. Sim, no Fusion é obrigatório você salvar os animais. É muito importante para ter um tempo melhor, mas ainda é muito difícil de fazer isso. Sim, um bom pequeno Custinho de Orange. Um clássico. Fiz o pacifista. Temos outra cutscene. Agora você vai voltar ao Setor 5, que é para pegar o Power Bomb. Um Corneal, pelo menos. É por isso que vamos voltar lá em particular. É o que vamos voltar ao Setor 5, que é para o Angulista. E o que é que o save frame do Animal. Só por essa caminho por lá. Vamos sair e pegar esse aqui. Um outro tank misto. Estou aqui para o direto. Agora ele foi atrás e pegou outro... Ele vai pegar outro upgrade Mísseo. É conveniente. Ai cara, isso aí só me lembra da Brat, aquele hype, eu tava comentando da Brat de Super Metroid do Yuri E o hype foi muito grande cara, o hype na casa foi muito grande É basicamente combo nerd, a Samus ela foi infectada por esse parasita chamado X, e esse parasita normalmente imita seu hospedeiro Aí o parasita X, eles tiveram que arrancar a armadura da Samus dela, arrancar quase toda a armadura pra salvar a Samus E com isso, as partes da armadura, o parasita X meio que fundiu ele as partes da armadura e com isso ele tem uma... Ele criou uma segunda Samus E também isso causou todo o problema que está acontecendo agora Bom, ele está novamente chegando à sala de dados e agora ele deu download na Power Bomb Agora ele tem Power Bomb Diferente dos outros Metroids, você começa com 10 Power Bombs Eu me lembro dele, ele deve pegar um ou talvez nem pegar o upgrade da Power Bomb porque a Power Bomb que ele tem é suficiente Não, não vou dar spoiler ainda não sobre isso Black Ice, eu vou esperar você ver Agora tem outra perseguição da SAX, bem curtinho Ah, ele vai pegar a estrutura aí da Power Bomb, não, não vai não, ele vai deixar passar Ele pegou o parasita vermelho ali, e o parasita vermelho como eu disse é um full refill Mas, você sabe Eles não podem tirar as ruas muito, eles causam um monte de dano, mas eles fazem um monte de dano, mas eles fazem um monte de dano É super legal Agora que eles fazem Power Bomb e evitam a SAX naquela sala, nós vamos sair Oh, eu vou sair Eu vou sair Tipo, a armadura dela do Metroid Fusion que ela está usando É uma mistura Pô, a Leoi não poderia deixar ele ver ainda Vai demorar um tempinho para acontecer O que acontece A armadura dela desse jogo É meio que uma mistura de partes da armadura dela com a Zero Suit dela Bom, agora ele pede para você voltar a sua nave lá no início do jogo Porque eu tenho uma nova informação Você não poderia ter dado a informação ali e evitado essa viagem de toda, amigo? Eita, nós Agora essa parte que ele vai passar é perigosa para N% E por um acaso o elevador quebra E tem essa parte aí Esses inimigos aí são muito perigosos, dão muito dano Aí você encontra o Ridley Congelado E um Parasita X que parasitou o Ridley Esses inimigos que estão aí em cima que ele passou ali são bem perigosos para ele É, ele usou uma Power Bomb ali antecipada para destruir os blocos da esquerda Isso é antecipado porque ele vai voltar para ali Ele não vai salvar, ele vai fazer esse Ulo Porque essa parte que ele vai passar agora é perigosa Aqueles inimigos que ele passou, eles costumam tirar 100 de HP Então, 100 de HP é um item Então, ele só tem 399 de HP E os animais, como vocês viram, os animais estão na nave da Samus E o que ele está fazendo agora é que A energia da plataforma acabou Então, ele tem que ativar o sistema de emergência Porque os elevadores estão travados e ela não pode usar Aí ela tem que tomar um caminho alternativo Agora você vai encontrar piratas Parasitais Agora ele está chegando no próximo boss Esse boss, o nome dele é Yakuza Esse é um boss de maior sorte Ele está acertando ele antecipadamente com alguns permissões Enquanto ele está lá em cima Esse boss é um aranha Nossa, o ciclo dele que ele não está pegando não está bom Esse é um boss de maior energia É um dos bosses de maior energia Você tem que esperar ele abrir a boca Para acertar com mísseis e um charge shot Agora, para onde ele vai? Para a esquerda ou para a direita? É R&D E tem que acertar ele Esse também é um dos bosses mais difíceis, casualmente Agora ele vai enfrentar o X-Core Ele fez um double missile Não fez outro double missile Se ele tivesse feito, a luta tinha acabado Ele precisa só mais de um missile Pronto, ele pegou E agora o upgrade que ele pegou Foi o Space Jump Que é o pulo que você fica O Space Jump desse jogo Disseram que é bem mais complicado Que o Space Jump do Super Metroid Agora você acionou a energia ciliar Sinceramente, no Super Metroid Um dos meus upgrades favoritos Era o Space Jump Você desbloqueou Agora a energia ciliar Mas ainda não é o suficiente Para mover elevador E agora tem uma outra Outra Saks Essa O que eu me lembro Esse é o último encontro Antes da luta deles É O encontro mais longo Você tem que escapar Por umas boas telas dela Pronto, já foi Agora ele novamente Está no Seto Trois Que é o Tropical Normalmente ele está na quest De desbloquear a energia Do local Como vocês podem ver Tem muitas linhas Nesse setor E agora ele chegou Outro Boss Agora você vai enfrentar Um Gol de Torismo E esse Boss Ele toma dano Da Power Bomb Então ele está usando Uma Power Bomb E spamando Missile E esse tiro Que ele está jogando É o próximo upgrade Agora o Axe Conseguiu Double Missiles Conseguiu E pega o upgrade amigo Agora o upgrade que ele pegou Foi o Plasma Beam Que agora é Atravessa Atravessa inimigos O Plasma Beam É o que atravessa Paredes É o Wave Beam Ele tentou fazer Um Shinespark Mas não conseguiu Ele bateu na parede Ele bateu a cabeça Na parede No teto Não vai demorar muito Para ele pegar O Wave Beam Bom, agora ele vai Para a sala de navegação De novo E que eu me lembre Ele vai voltar Para o setor Vai voltar Para o setor É, para o setor 5 É, onde ele vai Enfrentar um monstro Que Que é capaz De controlar a gravidade É o Nightmare Ele é um dos bosses Mais É Eu não sei Como descrever Esse boss Com certeza É um dos bosses Mais assustadores Desse jogo E também Casualmente Pelo que eu saiba Ele é um dos mais difíceis Para a categoria Tipo 1% E 0% É um dos bosses Mais difíceis Porque o Nightmare Ele pode facilmente Comer o seu agravamento Da mente Se você sair daquela área Ele vai destruir a toda a estação O que não é bom Além disso É meu É meu É minha 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 Agora esse Shine Spark que ele usou, é porque é o seguinte, quando você trava o Shine Spark usando o Speed Booster, você tem 3 segundos para usar o Shine Spark, ele faz isso, agora ele entra na parte 4, você está dentro da água, então como ela ainda não tem a Gravity Suit, ela está andando lento, paciência, você vai ver muito rápido, há uma boa maneira de passar por isso. Tem que ter uma maneira melhor. Agora ele está chegando no Nightmare, ele não pegou a NG boa com o olho? Tem um E-Tank, mas ele não vai pegar. E agora, lá vem ele. Primeiramente, você tem que destruir o núcleo de gravidade dele, que é a parte de baixo. E na primeira fase de dano, eu estou na parte de baixo. E com isso, os mísseis não pegam a NG, mas ele já destruiu o núcleo de gravidade. Agora aparece a cara dele, que é horrível pra caramba. E cada vez que você dá dano nele, a cara dele... E agora ele vai parar aqui, perfeito. Ele é apenas na parte de baixo. Eu pensei que era demais. Eu acho que eu vou pegar o triple doble aqui. Eu gosto de ir com o núcleo de gravidade, porque é uma coisa mais rápida. Bom começo. Fez o primeiro doble. Segundo doble. E... Três dobles. Muito bom. A luta dele foi perfeita. E agora, ele pegou a gravidade. Agora, ele pode se mover livremente na água. Oh baby, um triple. Oh meu Deus. Agora, o que ele vai fazer é uma série de viagens. Ele vai do setor 5 ao setor 4. Os setores, eles tem ligações. Pronto. Ele transicionou, agora está no setor 4. E essa série de viagens que ele vai fazer, ele vai pegar... Ele vai fazer duas coisas. Ele vai abrir a... O selo nível 4 de portas. E vai pegar um upgrade chamado... Difus... Difusão Missile. E faz com que... Seu mist... O... O efeito de gelo do míssel, ele se espalhe por uma... Então, vocês vão ver aí a... Como é bonita essa parte da água do... 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 No... Do... 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 Agora, cada uma de uma porta de segurança em geral na estaciona de espacial está instalada. Agora, qualquer MEI pode ser criado basicamente em qualquer lugar. E isso é só... isso é muito importante, honestamente. Incluindo a SCX para o recorde. A 1 MEI não quer trazer em qualquer lugar. O recorde desta categoria é porque esta categoria que ele está fazendo, que é o... N% No Memory Corrupt. O tempo é em in-game time. Olha ali os mini-craids, quer dizer, os mini-dragons. Mini-dragons, que são as crias do dragon, que é o boss de Super Metroid. O recorde desta categoria que eu me lembro é 44 IGT. É 44 IGT. É 44 IGT. Porque o tempo em RTA e GT é diferente. A única categoria deste jogo, que é RTA, é a categoria com o Memory Corruption. O IGT, quando você faz o Memory Corruption, o IGT fica maluco. Tanto que... Olha em RTA, o recorde que é do Scott, do C Scott, é... Em RTA é 1.12.07. O segundo lugar, que é o JRP, é... Ele tem 1.12.53. Só que o IGT dele é... O IGT dele é 45. O IGT do Scott é 44. Por isso que o recorde dele. Porque aí... O IGT não é RTA. O IGT dele é 45. Mas sim... Um pequeno fato também, tem um mensagem secreto... Tem um mensagem secreto que você pode receber No primeiro lugar, se você puder, por favor, desistir os missiles de fusión. Que é... O IGT do Scott, do Cinto 6. O IGT do Scott, do Cinto 6. O IGT do Scott, do Cinto 8, que é só ligar um missile de fusión, Para destruir aquele um, que eu destruí, Na última sala, para o missile de fusión. Que é do lado, né? Você passa aí... Do lado do Cinto 6. É, tem um easter egg. Tem um easter egg, ele tá falando de um easter egg que tem nesse jogo, que tem um truco que você pode fazer, um shine spark específico que você faz com que volte as navigation rooms sem esse backtrack todo das portas de nível 4 e pegar os omissiles, então... Ele dá uma mensagem secreta, o jogo ele dá uma mensagem, dá uma mensagem. Agora ele novamente tá passando pelos easter egg vermelhos. Agora a gente tá indo pra uma região secreta do setor 6, que é o NOC. Uh, isso foi fácil, mas o top não tem um lugar ruim. Eu amo isso aqui. Então... Você não pode entrar sem autorização. Com isso ele pega o shine spark pra voltar. Ele vai enfrentar o boss daqui a pouco. Vamos chamá-lo xbox. Eu não acho que seja o nome oficial. Eu acho que é só... Eu acho que é só um... Agora ele vai novamente enfrentar o robô de segurança que ele... É, realmente, o truco é bem completo. Agora ele derrotou o robô de segurança. Agora o último X-Code do jogo. Como vocês estão vendo aí, ele tá usando o Diffusion Missile. É meio sem querer, porque você tem que segurar o mesmo botão que usa o Super Missile. E agora ele pegou o último upgrade do jogo pra ele, que é o Wave B. Agora o Wave B. Com o Wave B, o Bean atravessa paredes. Agora ele vai voltar pra aquela porta que tava bloqueada pra ele lá agora a pouco. E vai abrir ela por... Utilizando o Wave B. Pronto, abriu. Eu acho que é por isso que eu o nomeo assim. Em particular. Também só para os fatos que... Eu vou... Eu vou... Você sabe... O console ex-boss. Agora vamos... Agora chega um laboratório secreto do... Um laboratório secreto do... Da... Onde... Os caras estavam... Fazendo... Clone de Metroid. Só que a... Como vocês podem ter se... Ameaça que... Pra derrotar os Metroid. E por causa da ameaça... A estação tá... Se autodestruindo. E ele tem que escapar usando esses... É... Face jumps. E evitando os Metroid. Porque os Metroid... Eles subam o HP dele. E agora você está da... Sala de navegação. Não. É... Nessa cutscene... Ele mostra... Nessa cutscene. Ele mostra que a intenção original deles. Com essa estação... Pra... Fazer clones de Metroid... Essa parte é assustadora, honestamente, eu quero dizer que você destruiu um SA-X, mas não tem mais de um SA-X que tem que ver no navio. Ele também conta que tem mais de um SA-X nesse... Agora ela vai sair, vai para o setor 1 e volta para o setor 2. Agora temos que fazer a escapatória. Você pode perceber como é que funciona o difusão de missiles. Agora a gente está passando pelo aço. É muito engraçado. Você usa o difusão de aquele bloco aqui. Olá, aqui está. Porque é apenas um bloco aqui. Esse é o único glitch da run aqui. É também um trick para conseguir. Ele está usando o único glitch da run. Ele está usando o charge shot e virando... Aí ele pode matar esses Gold Pirates. Normalmente esses Gold Pirates são invencíveis. É que não é o Gold Pirate que você enfrenta no Super Metroid. Essa não é a maneira de ir para isso. Não, essa é a sala aí cheia desses inimigos. E agora ele chegou a outra... Outro... RNG ruim da porta de novo. De novo? Três... Três vezes. Por favor, vamos lá. Então você me falou... Ok, enfim. Eu vou falar sobre isso. Agora ele vai enfrentar um Boy Spaceted. Vai enfrentar o Ridley. É o Parasita-X que você viu antes. Como criança. Então, essencialmente, o... O... É, você usa um charge shot e o Super Missile no Ridley. É, o grito do Ridley é muito alto, cara. Pronto, aí já enfrentou... Tentando, tentando fazer Double Missile. E... Pronto, terminou. Na verdade, não era o... Eu me esqueci. É o último upgrade que ele pegou ali. Era o último upgrade de... Agora ele pegou literalmente esse último upgrade do jogo mesmo. Do jogo. É o Skull Attack. E... Você vira essa bola de destruição. Incrivelmente, é do Ridley que você pega o Skull Attack. Dependendo do jogo, você pega antes ou depois. Que é o último upgrade que você vai ter nessa corrida. Ou, no jogo, mais ou menos. Não há mais depois disso. Mas, sim. ... Aquele ali é o... É o... Crocomaio. Ali ele não é o... Não é tão apelão. Ali é um minichef. Não é nem chefe. Você vai de um lugar em outro. Vem de qualquer lugar realmente. Porque, em geral, você pode ir para qualquer setor, de dentro de qualquer setor, realmente. Bom, agora ele vai sair do setor 1. Você pode ir entre os setores e não ir para a área principal. O Weedley é um voz recorrente da série Metroid. Na história mesmo do Metroid, o Weedley foi responsável por matar os pais da Samus, os pais adotivos. Isso é algo que muitos jogadores casual não percebem, porque não nos dizem isso. Agora, como vocês podem perceber, por causa da Gravity Switch, ela pode andar na rua. Olha ali uma cápsula de Metroid ali. Isso significa que tem um Metroid andando. A série vai ir contra o jogo agora. Agora você vê, essa cutscene que ele vai passar agora é longa. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que a Federação Galáctica decidiu invadir, fazer com que a Samus saísse e eles iriam invadir, invadir, tenta aturar a SA-X. Só que tem um probleminha com o plano. Imagine se um parasita como o X, que imita qualquer um e pode usar até a inteligência dele e escapa por um desses caras. Imagina a merda que a Samus saiu para ser Adam, o que é um dos... Agora... Agora ele tenta convencer o computador que... Basicamente, nesse universo de Metroid, pessoas que estão para morrer podem fazer... Download de si mesmo para máquinas. Aí ela está apelando para um cara que ela conhece, que ela conhecia, que morreu e foi do computador. E ele consegue fazer isso. Com isso, ele faz com que ela acione, dizer que acione o sistema de autodestruição dessa estação espacial. Agora você tem que ir lá e acionar o sistema de autodestruição. Como criança, para todos os meus amigos. Eu não estou nem mentindo com você. Mas sim... Enquanto de eu estar com... 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 Vamos lutar o jogo. A partir deste ponto da corrida, se eu nunca morrer... Se eu morrer nesta corrida, eu vou deixar o save para uma estação espacial aqui, essencialmente. Além disso, um pequeno shortcut lá. Agora ele vai pegar... Ou vai ter um ataque de escuro. Vai ter que... Vai ter que... Vai ter que ter cuidado, porque o próximo boss que ele vai enfrentar é perigoso. Agora sim... Finalmente... Ele vai enfrentar a save. Eu ainda não gosto desse nome. Prefiro o nome dela, que é S-A-X, ou em inglês S-A-X. Que nem o Runny está falando. Bom, agora você vai enfrentar... Literalmente você vai enfrentar a S-A-X aí nessa luta. Você ataca ela com um míssel para travar ela e... E beam, e charge beam. Agora vem a segunda fase, que ela se transforma no mundo. E pronto, derrotou a segunda fase, agora vem o X-A-X. O que não faz o X-A-X. O que não faz a gente... Que não faz o X-A-X. 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 E não faz o X-A-X. Porque a S-A-X e tudo isso. Três minutos para escapar. E agora estamos saindo. Agora que a S-A-X está destruída lá, estamos saindo agora. Nós podemos destruir essa estação espacial e deixar essa aventura por trás. Agora é hora de... Eu amo essa música, é tão bom. É tão bom. É que nem todo Metroid, você tem que fazer um escape, né? Ah, eu esqueci. Melegrat Ludge. É tudo bem. Ele pegou... Ele pegou a... O cantinho. É... Quando você entra nessa sequência de escape, você não tem como... É... Salvar mais. Então... Ele vai... Deixa eu ver se ele vai fazer o X-A-X agora no final. É isso. É... 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 E... Ele ficou um pouco... E agora você chega perto de sua nave e você descobre que tem um Omega Metroid vivo. Você tem que tomar um hit pra ficar com DHP. É obrigatório. Agora vem aquele X-Core, vai se transformar de novo na S-A-X. E vai treinar nele, porque os Metroid são fracos ao Ice. E você não tem Ice Beam. Aí o Metroid derrota ela, você pula no X-Core e recupera totalmente seu traje. Agora você tem o Ice Beam de volta. Aí... O que ele... Nossa, ele errou. Ele errou. O que ele tá tentando fazer é uma manipulação que faz com que o Omega Metroid, que é esse chefe aí, fique indo pra trás o tempo todinho. Não se preocupe. Eu tenho isso. Ele tá errando. Ele tá errando. Ele tá errando. E o Omega Metroid dá 100 de dano pro hit. Ih, ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele vai ter que fazer a S-A-X e o Omega Metroid de novo. O Omega Metroid, ele pode dar 2 hits. E ele acabou de dar 2 hits. E cada hit do Omega Metroid tira 100 de HP. Ele só tem 499 de HP. Isso, cada hit do Omega Metroid te dá um stun. Então... Eu acho que... Então... O que eu acho que... 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 É... Cada uma dessas... Aí ele tem que novamente enfrentar a S-A-X e... O Omega Metroid. É... Talvez sim. Talvez essa run entre pra Malatom. Porque... O teammate já tá bem... Muito... Talvez... 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 Não... Seja muito perto... Ele consiga. Ok... Ok... Ele vai ter o S-A-X de novo. Ele não vai ter o tempo que eu queria. O que eu acho que eu tenho 49. Então... Ele vai ter o truque dos... Dois mitos. Então... Ok... Já derrotou a S-A-X de novo. E... Novamente... Ele vai trigger a autodestruição da nave. E... Vai ter que passar por toda aquela cena de novo com o Omega Metroid. É... O que o Chacha tá falando agora é interessante. Você não pode salvar porque isso é... Meio que mexe com o IGT. E como as runs desse jogo são... É... É... Você tem que fazer uma run single segment sem salvar uma vez. Mas... O IGT dele já tá... Já tá bagunçado. Vamos ver se ele vai conseguir o Shines Park agora. Não conseguiu? De novo. Tem o Shines Park que você pode fazer aí que passa a tela todinha e chega até esse... Que espécie de novo. Olha aí, Mega Metroid. É... Você pode... Normalmente... Você pode deitar o Omega Metroid. Você meio que manipular a posição dele. Ele vai ficar andando pra trás o tempo todinho enquanto você acerta a Bin neles. Isso é a... Quick Kill desse chefe. Sou trisando. Gente, vamos ver se ele vai conseguir. Terei melhor alignment nesta primeira vez. Vamos lá. Vamos, Charsta. Não entro pra memou então. É... Conseguiu. Agora ele conseguiu. GG. Aí deu o Stan Мlock. GG. Bom, e o tempo vai ser quando ele entrar na nave e... Tempo. g é uma branca e não vai entrar para o que ele conseguiu uma hora 21 e 42 rt agora tem uma para ver o ingente ele tem que esperar e tem que esperar todos todo crédito vai demorar um típico é basicamente nesse final da história é você descobre que você foi salvo pelos animais que você salvou então aí vai a lição pessoal se você não salvar os animais no super metroid você ia morrer no netroid fusion né aí a lição de moral desse jogo para os caras que gostam de matar os animais bom esse é o fim da da lã esse foi o final da metroid fusion agora nós temos megamix 2 antes era 100% mudou para ele por cento agora porque eu sempre sento do megamix 2 a mesma coisa que ele sente 100% no megamix 2 mm eu acredito é o pessoal não vai